Família Toscana, essa pizzaria que é uma delícia, gente, olha só, é, estreando aqui conosco no Top Vendas, né? Essa aqui é do nosso cinegrafista, viu? Bom, mas é o seguinte, Família Toscana, agora é anunciante também aqui do Top Vendas, a Família Toscana que tem mais, olha, quase 100, quase 100 pizzas no cadáver, ó. Vamos fazer o seguinte? Você vai fazer o seguinte, vai conferir umas imagens agora, tá certo? Aqui das pizzas, sendo fondos, deliciosas, pute as imagens aí, Luciano, põe uma musiquinha aí, daqui a pouco eu venho com oferta pra você, vai lá! Bom, e é o seguinte, promoção é o que não falta aqui na Família Toscana, hein, gente? Atenção, atenção, pra você retirar no balcão, confere na tela, olha só, eu tenho pra você americana, tá certo? Calabresa, mozzarela e alho e óleo, você vai pagar apenas R$ 14,90. Agora pra você, vai pedir em casa, hein, pelo telefone. Lembrando, a Família Toscana não cobra taxa de entrega. Qualquer lugar da cidade de São José dos Campos, pode pedir à vontade, senão vai pagar um centavo de taxa de entrega. Esse é o grande diferencial da Família Toscana, tá bom? Pra pedir em casa, olha só que bacana, hein? É frango com catupiry, só R$ 19,90. Em portuguesa, R$ 17,90. A de banana, só R$ 15,90. Abobrinha, só R$ 17,90. Família Toscana! Bom, e a Família Toscana tem um espaço aqui também, sensacional. Olha, um espaço pra quase 100 pessoas, né? Você pode, por exemplo, tomar um café da manhã. Sim, café da manhã servido todos os dias, das 7h30 até as 11h30. Você vai pagar apenas R$ 14,90, tá certo? Um café da manhã servindo à vontade, tá bom? Lembrando, tem almoço também a R$ 14,90, das 11h40 da manhã até as 14h20, tá bom? E lembrando, você que é de empresa, é incorporativo, quer fazer a sua festa aqui, espaço pra 100 pessoas. Você pode fazer uma festa, um almoço, um café da manhã ou até mesmo o Happy Hour aí, pizza pra todos os seus funcionários. Já vai fazendo a reserva aí, pro final de ano tá chegando, hein? Com fraternização. Bom, telefone anote aí, R$ 3917 1533 3913 2422. Gente, aqui é Avenida Ademar de Baus, tá? Todo mundo conhece, pertinho do Parques Santos Dumont, tá bom? Família Toscana, hein? Essa é a sua pizzaria. Lembrando, pediu em casa, não paga a taxa de entrega. Essa é a Família Toscana, uma delícia de pizzaria.